Aí! Isso! Vai, parra de parra, xereca, caralho, mulher! Fico lembrando você de pato, dentro do meu quarto Tirando a roupa e vindo me mamar Tô pedindo solta pão no rabo, toma piroca de lado Depois tu vem por cima e começa a sentar Alcinha de renda, quisculacho, me chama de malvado Faz carinha de puta que eu vou te empurrar Ela é novinha, mas na cama é um esculaste Cara, maravilha, dá de cabeça pra baixo Só quer piroca de outro, só quer pica do malvado Sabe que é foda, é sinistro e que o pique é avançado Só liga pra ela que na hora ela vem Comenta com as amigas e todas elas querem também Ela é novinha, mas na cama é um esculaste Cara, maravilha, dá de cabeça pra baixo Só quer piroca de outro, só quer pica do malvado Sabe que é foda, é sinistro e que o pique é avançado Vai, malvado Diretamente é, sabe né, pro pack da galaca Vai, vai, malvado Aí, isso, vai, parra de parra, xereca, caralho, mulher Visão, meus amigos Já vim brabo no YouTube Agora, amigo Só o Claudinei Lourenço, tá entendendo? Só dá pra morrer, toma piroca de lado Depois tu vem por cima e começa a sentar Calcinha de renda, que esculaste Me chama de malvado Faz carinha de puta que eu vou te empurrar Ela é novinha, mas na cama é um esculaste Cara, maravilha, dá de cabeça pra baixo Só quer piroca de outro, só quer pica do malvado Sabe que é foda, é sinistro e que o pique é avançado Só liga pra ela que na hora ela vem Comenta com as amigas e todas elas quer também Ela é novinha, mas na cama é um esculaste Cara, maravilha, dá de cabeça pra baixo Só quer piroca de outro, só quer pica do malvado Sabe que é foda, é sinistro e que o pique é avançado Vai, malvado Diretamente, sabe né? Pro fuck da galáxia Vai, vai, malvado